Senhor Primeiro-Ministro, quando em 2015 assinámos um acordo de legislatura, tínhamos um ponto de partida claro, virar a página da estratégia de empobrecimento seguida por PSD e CDS. Esse caminho foi sendo feito, sobretudo no plano de reversão dos cortes dos rendimentos de trabalho e nós estamos orgulhosos dele, mas não ficou completo. Há uma razão para que, apesar do caminho feito, os salários continuem estagnados ou mesmo mais baixos para quem agora inicia a sua vida profissional e para que tantos pensionistas com longas carreiras mantenham pensões baixas para que a perda de poder de compra se continue a acentuar. Essa é ainda herança direta da troika, as regras da legislação laboral. Despedimentos baratos, horas extra a preço de saldo, dias de férias e de descanso transformados em dias de trabalho não pago, cortes sem fundamento no cálculo das pensões. Foram as regras da troika para a desvalorização interna, ou seja, para a redução estrutural dos rendimentos do trabalho e que permanecem. Em 2019, o Bloco propôs ao PS um acordo de legislatura para reverter estas regras e continuar o caminho de recuperação do país que iniciámos em 2015. O PS recusou. Lamentámos essa decisão sem nunca deixar de trabalhar para os entendimentos possíveis. Mas chegados ao Orçamento do Estado, o Governo decidiu substituir a negociação pelo ultimato. Não nos enganemos. O Governo sabe bem que é minoritário e que está obrigado a negociar. A sua crescente intransigência nas negociações orçamentais tem apenas um objetivo. Proteger as regras da troika que ainda permanecem e que condenam o nosso país a baixos salários e baixas pensões. A direita pôs as regras na lei. O PS quer torná-las facto consumado e consolidá-las definitivamente. Para isso, teria de forçar a esquerda a abandonar o seu programa e o seu mandato. E é mesmo isso que tenta fazer através da chantagem da crise política. Senhor Primeiro-Ministro, nenhuma medida de combate à precariedade será eficaz se não for acompanhada pela alteração das estruturas das leis do trabalho. E, portanto, não vale agitar 500 boas intenções futuras. Sábio, como eu sei, não se reconstituirão salários, carreiras ou direitos, enquanto o despedir for fácil e barato, enquanto compensar às empresas pagarem horas extraordinárias o trabalho que deveria ser outro trabalhador a fazer, enquanto a contratação coletiva continuar fragilizada. Se o Partido Socialista sempre foi contra o corte das compensações por despedimento para 12 dias por ano de trabalho, uma medida da direita que foi além do memorando da Troika, porquê é que não aceita agora reverter esse corte? Senhor Primeiro-Ministro, porquê é que recusa repor o pagamento justo das horas extra? O Governo insiste em manter o corte remuneratório nas primeiras 120 horas extraordinárias trabalhadas, sendo que nas grandes empresas só são permitidas 150 horas ao ano. Não vale a pena chamar aproximação à recusa. Estamos a falar de mais do que de processões públicas. Estamos a tratar de devolver direitos que contam na vida das pessoas. Porque recusa o Governo eliminar o corte cego do fator de sustentabilidade, que aliás já só atinge uma minoria de pensionistas. Diz-nos que é insustentável, mas não é isso que dizem os números. O universo de pessoas que se reformaram antecipadamente, sobre as regras da Troika entretanto revogadas, não vai além das 62 mil. Quanto aos novos reformados, é o próprio Governo que reconhece que no ano passado apenas um em cada dez foi atingido pelo corte do fator de sustentabilidade. Então porquê é que não podemos acabar com este corte? Cito-lhe o ex-Ministro Vieira da Silva, que iniciou a eliminação progressiva do corte do fator de sustentabilidade. Afirmava Vieira da Silva em março de 2019. Não fará nenhum sentido aplicar o fator de sustentabilidade a uma idade de reforma que resulta desse fator. Isso seria uma inaceitável dupla penalização. A idade atual da reforma já ela própria incorpora as consequências do fator de sustentabilidade. O Governo parece ter esquecido o trabalho que fizemos, mas nós lembramos e também não esquecemos o nosso compromisso com quem tem uma vida de trabalho. Senhor Primeiro-Ministro, os salários e as pensões cada vez mais curtos e é assim que o desespero alastra. E este sim é o maior perigo que enfrentamos. E o maior problema deste orçamento é que nada faz para travar este desalento. As tímidas medidas sobre rendimentos, fiscais, sociais, anémicos, aumentos da função pública, são incapazes de travar o poder de compra de quem vive do seu trabalho. O que foi anunciado como resposta à crise dos combustíveis é o exemplo acabado de complicar para não resolver. Mesmo um cidadão que consiga aceder à totalidade do desconto anunciado pelo Governo, não terá mais de 5 euros de apoio por mês e só até março. Ou seja, uma viagem da Lousã para Coimbra. E sabe, há quem tenha ficado sem comboio e faça esse trajeto quase 50 vezes por mês para ir e vir do emprego. Muitos anúncios, poucas soluções. Sr. Primeiro-Ministro, nenhum programa de recuperação será efetivo se não recuperar salários e pensões. Nenhuma economia é forte sem respeitar quem trabalha. Há um ano, quando votámos contra o Orçamento do Estado para 2021, avisámos que o futuro passaria necessariamente pelo trabalho e pelo Serviço Nacional de Saúde. O Governo ignorou-nos e, ao fazê-lo, não deteriorou apenas as condições para um entendimento parlamentar. Deixou degradar também as condições de vida de quem trabalha e as condições do Serviço Nacional de Saúde. Há demissões nos hospitais todos os dias. Há mais de um milhão de utentes sem médico de família. Os profissionais de saúde estão exaustos e muitos abandonam o SNS. Não serve prometer investimentos que, como sabe, não serão executados em 2022. Não serve pagar mais pelas horas extraordinárias acima das 500, o que, aliás, é ilegal. Não serve trocar a exclusividade por uma dedicação tão pouco plena que um chefe de serviço do SNS continua a poder acumular com segundos e terceiros empregos na saúde privada. O que falta é incentivos claros à opção dos médicos e restantes trabalhadores pelo Serviço Nacional de Saúde, mas isso o Governo não admite. Os privados da saúde, claro, agradecem a inação. Assistem ao definhamento do SNS e preparam faturas de milhões em contratualizações com o Estado. O aumento do Orçamento para a Saúde, sem regras que permitam fixar trabalhadores no SNS, acabará como tem acabado em grande medida, nos bolsos dos privados. Não peça ao Bloco para fingir que não vê. Nas propostas de Orçamento e de Estatuto para o SNS, há qualquer coisa que lembre a triste história dos cuidadores informais. O Estatuto existe, está sempre a ser tratado, dotado com verbas, mas acaba sempre adiado e as verbas por executar. Entretanto, à frustração das pessoas com a falta de resposta, junta-se a frustração pela inconsistência dos compromissos políticos. Sr. Primeiro-Ministro, neste momento, o Governo de Pedro Sánchez propõe a reversão das leis da Troika na legislação laboral em Espanha. Este é o momento. É o momento do investimento e da reconstrução dos rendimentos e direitos do trabalho. Se não é agora, com a legislatura a meio, quando o contexto europeu é de alívio de restrições, quando será? Se não avança agora, Sr. Primeiro-Ministro, desbarata a esperança do país. Se amanhã não tiver um Orçamento aprovado, é porque não quer. Uma a uma, o Primeiro-Ministro rejeitou, sem explicar ao país porquê, todas as nove medidas que o Bloco de Esquerda apresentou. Pela minha parte, não creio que tenha feito essa recusa por sinceramente acreditar que o Bloco abdicaria de ter objetivos próprios ou de respeitar o seu mandato político, sabe bem que não o faríamos como não o fizemos há um ano. O Governo fez, portanto, a sua escolha. Mas ir para eleições, Sr. Primeiro-Ministro, é a escolha errada. Pela nossa parte, honramos o nosso mandato e assumimos a nossa responsabilidade.